Olha só o caranguejinho, tá vivendo bem aqui junto com a espitu A espitu tá tudo aqui, quer ver? Olha se eu pego um aqui Aqui, ó, tem um monte aqui Deixa eu botar primeiro isso aqui Pra voltar pro tijolos Isso Agora são se esconder dentro dos tijolos Acho que eu vou botar o tijolo aqui, quer ver? Assim, ó Olha aqui, olha quanto a espitu tem aqui, ó Aqui do lado, ó Pegar um monte Eles tão fugindo de mim, não sei porquê Aqui, ó Muito lindo, ó Dessa vez ela pegou bem, pegou no corinho aqui, ó Quer ver? Ó Solta, rapaz Tá preso aqui, ó Tá fazendo aqui a pelinha aqui, ó Tá por causa de solta Aqui, olha só Não tem muito aqui dentro Dentro do tijolo também, ó Quer ver? Tirar o tijolo aqui Ó Ali, ó Olha aí Tá vendo aqui? Ó Aqui, ó Aqui, ó Muito apitua Ainda vou Eu não sei se eu vou trazer mais lá de cima, não Porque o meu propósito mesmo era Era só criar um Um pouquinho de pito Mas eu gostei do negócio Tem queimar lá dentro O lado do que o negócio mal, ó Mas tão tudo aqui dentro Desse aqui, ó Tão tudo aqui dentro Tão tudo ali dentro, ali Aqui debaixo também tem, ó Ó Bota aqui pra tu ver Tô vendo aqui, ó Tá vendo aqui, ó Parece aqui, ó Vou passar aqui, ó Um apitua mesmo Legal criar apitua em casa aqui Ó, barato Mas eu tô até acostumando Vou limpar o lago também Daqui a pouco vou limpar o lago Tirar os peixes Os peixes tá bonito, né, Turina? Tá bonito Tirar eles também Vou Dar uma limpeza aqui Separar os peixes As pituras É isso aí, gente Hoje o que eu quero mostrar pra vocês É pegar o caranguejinho de novo aqui Olha aqui, ó Tá virando até parceiro já Não quer não morder não Morde não Olha só que bonito, ó Gente, bonito Lindo, né? Vou botar aqui em cima do tijolo Isso aí Agora vou fazer uma ponte aqui Pra eles passarem pro lado lá Pro lado de cá E o peixe poder passar ali Pronto Agora vai ficar melhor pra eles também Eles gostam muito de se esconder Aqui já tá tudo aqui dentro dos tijolos Tipo, aqui Então tá cheio aqui embaixo Olha Rapaz, tinha um grandão aqui Pegou no meu dedo Mas eu estou lindando, ó Que coisa linda, né? Os peixes É É isso aí, gente Eu vou dar uma limpeza aqui agora Só tô mostrando pra vocês o espiritu Daqui a pouco estarei botando a água Vai ficar bonito Isso aí Valeu Tchau.